Pai Nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Pai Nosso, santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento ao meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós. Assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós. Assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida, e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo, e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo, e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida, e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo, e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo, e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo, e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo, e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo, e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo, e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo, e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo, e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo, e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo, e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós. Assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós. Assim na terra, como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil, para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós. assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós. Assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós. assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai Nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós. Assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós. Assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência, santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência, santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha o teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós. Assim na terra como no céu, no universo visível assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo e porque na medida em que ajudamos os outros elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. mas livra-nos do mal que possamos evitar o erro desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós. assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha o teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. não nos deixes cair em tentação que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência, santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga a minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Pai nosso, eleva o meu pensamento a meu eu superior e ao supremo princípio criativo, a lei universal, fonte original de toda existência, que estás nos céus, que vive nos planos superiores de consciência. Santificado seja o teu nome, possamos nós ter o devido respeito impessoal pela lei do universo. Venha ao teu reino, que nossos desejos e atividades sejam tais que a lei suprema possa cumprir-se plenamente. Seja feita a tua vontade, que a lei seja cumprida em nossa consciência e através de nós, assim na terra como no céu, no universo visível, assim como no universo invisível. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, que a cada dia que passa, nós possamos beber da fonte da vida e tenhamos novas oportunidades de obter conhecimento, prosperidade e abundância completa. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e que predomine a boa vontade entre todos, pois lutamos para libertar-nos das nossas imperfeições e para ajudar os outros a que se libertem do mesmo modo, e porque na medida em que ajudamos os outros, elevamos a nós próprios. Não nos deixes cair em tentação, que possamos perseverar na busca do mais elevado, pois sabemos que os estados inferiores de consciência perdem seus atrativos para quem enxergou a meta sagrada. Mas livra-nos do mal, que possamos evitar o erro, desejando apenas o que seja útil para avançar no caminho do aperfeiçoamento. Receba essa oração, Pai, e traga à minha existência tudo aquilo que eu desejo e que é de luz. Assim seja. Amém. 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 Amém.